Capítulo de número 17 Hoje eu quero mostrar um pouco Para vocês os altos e baixos Do profeta Elias Eu quero mostrar essa grande oscilação De momentos, de ambientes Em que Elias viveu E muito mais do que viveu Que sobreviveu Que aprendeu a enfrentar Que aprendeu a digerir Que aprendeu a administrar Hoje muitas pessoas são paralisadas São bloqueadas Por enfrentarem obstáculos Que acabam não apenas Detendo essas pessoas Naquele ambiente Mas muito pior do que isso Impedindo que essa pessoa Atravesse para a próxima fase Da sua vida Você já ouviu isso aqui hoje Se hoje as coisas estão boas Se prepare porque uma hora Vão ficar ruins Se hoje as coisas estão ruins Se prepare porque Elas vão melhorar Porque a vida é feita de ciclos E quanto mais rápido Você aprender a lidar com eles Mais fácil A sua vida vai ficar Ou pelo menos Menos dolorosa Primeiro livro dos reis Capítulo 17 Verso 1 Diz assim Então Elias Diz assim Pão e carne, como também pão e carne Hava anoitecer e bebia da torrente Mas passados os dias, a torrente se secou Porque não chovia sobre a terra Feche os seus olhos Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Eis aqui a tua palavra Continua falando conosco E usa-me como um canal de bênção nesta hora Pelo poder do nome de Jesus Amém e glória a Deus Do capítulo 17, do primeiro livro dos reis Até o capítulo 2, do segundo livro dos reis Nós vamos ter a narrativa da vida do profeta Elias Sua caminhada, sua trajetória Tudo aquilo que ele viveu Mas quando olhamos de uma forma muito particular para Elias Por que Elias hoje? Porque no Novo Testamento a Bíblia diz Que Elias era um homem sujeito As mesmas paixões que nós O texto vem com o propósito De dizer que Elias não foi um super herói Não foi alguém super dotado Não foi alguém privilegiado Não, Elias foi alguém como nós E como nós Jezabel foi uma mulher que viveu Em um ambiente forte, a mulher que aprendeu a ser dominante A tomar decisões Ao contrário de Acabe Que é um homem fraco Ao contrário de Acabe Que é um homem indeciso Jezabel é alguém que foi treinada No momento em que Acabe deseja uma propriedade E ele não consegue comprar de um homem chamado Nabote Acabe vai para casa E começa a chorar Ele vira para a parede E fica chorando Porque um vizinho dele não quer Vender uma propriedade dele Para ele Lembrando que ele é o monarca Ele é o rei Segundo A história da monarquia A terra pertence ao rei Mas ele fica chorando Jezabel olha para ele e diz Espera aí Opanaca Eu vou te mostrar o que é que é rei De onde eu venho tem rei Não é esses projetos de homem não Foi lá e mandou matar O Nabote E ficou que falou Pô agora te dei a vinha Do Nabote de presente E o Nabote Foi visitar a Deus Pastor mas que mulher terrível Pois é Essa mulher não apenas mandou matar Nabote Ela estava mandando matar os profetas Certo Que não fosse da origem Ou da linhagem Ou que servisse como sacerdotes Aos deuses pagãos De sua família E de seu pai Dentre eles O profeta Elias O plano de fundo é A situação para Elias não está muito boa O plano de fundo é Se Elias Não se posicionar Não ceder os apelos Não for politicamente correto Não for alguém Que É Se posicione Ou não se posicione A favor de Jezabel Ele corre Sérios perigos Mas Elias é um profeta Do Deus altíssimo Do Deus verdadeiro Elias sabe Que o Deus dele É o mesmo Deus de Moisés O todo poderoso Que tira a água da rocha Que faz o maná cair do céu Elias é alguém Que não tem nenhuma dúvida Problemas Elias vai ter É com O que Deus tem Planejado para ele Problemas Elias vai ter Quando ele descobrir Que como ele deve Se comportar Ao lado do Deus verdadeiro Porque ele vai descobrir Algumas coisas Que nós temos Muitas dificuldades O que é pastor? O treinamento Personalizado Aquilo que Deus tem Para você passar Cláudio Aquilo que Deus tem Para você passar Jorge Aquilo que Deus tem Para você E que não é igual O da pessoa Que você conhece Que anda com Deus E você imaginaria Que Deus falaria com você Do mesmo jeito Que fala com a outra pessoa Que você sentiria Deus E a presença de Deus Do mesmo jeito Que o outro sente Que você leria a Bíblia E que entenderia Como o outro entende Que você faria coisas Ou as mesmas coisas Que outras pessoas Fazem na presença de Deus Quanto mais rápido Você descobrir Que o que Deus tem Para você É personalizado É particular É individual Certo? Coloca você Numa unidade Indivisível Inigualável Incomparável Mais fácil Vai ficar para você Pare de usar A medida dos outros Como o outro é usado Como o outro fala A língua estranha Como o outro tem o dom Como o outro lê Como o outro Que descubra o mais rápido possível O que Deus tem para você E vai ficar bem mais fácil Porque preste atenção Quem é Elias? A personificação do bem Ele é o profeta Ele é o homem de Deus Que traz consigo A palavra de Deus Inegociável A verdade Para você ter noção Em muitos lares Do judaísmo Ainda tem na mesa Uma cadeira Preparada Nas refeições Para o profeta Elias Em muitos lares A honra de Elias No meio daquele povo É tão grande Que durante muitas refeições Em algumas famílias Mais ortodoxas Mais conservadoras Tem uma cadeira vazia Aguardando Elias É só para você entender Quem esse camarada era O que ele representava O bem É o que ele representava E quem Jezabel E Acabe Representa O mal Jezabel Ela é Nesse ambiente A personificação do mal É isso Bom E desde que eu me entendo Por gente Certo Se Deus está do lado De alguém E esse alguém Vai entrar Sempre Vem Sendo Sempre conquiste Porque Deus É o todo poder Elias descobriu Que não era assim não Porque segundo o texto Diz Quando Elias Profetiza Que não vai chover Sob as terras De Acabe E diga-se De passagem Tudo girava Em torno do solo Agricultura Pecuária Tudo 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 Provinha do solo Era uma Né Uma Uma cultura Praticamente 100% Agrícola Em todos os aspectos Quando olhamos Para essa situação O que nós vemos O cara profetiza Quem é o camarada Esse cara está com Deus O que ele diz Que Deus vai fechar os céus E que não vai chover Na terra do mal Na terra do desobediente Então está beleza Mas o texto está dizendo Que agora O mal Ou quem chefia o mal Está correndo atrás do bem Para matá-lo O que a Bíblia está dizendo Aqui para mim E para você Que muitas vezes Em fases da nossa vida Vai parecer que o mal Vai vencer Vai parecer que o mal Está na dianteira É ganhando terreno Que a corrupção É que vai destruir O povo de Deus É que a imoralidade Vai construir É que todos aqueles Que querem viver direito Serão perseguidos Pelo mal E que o mal Vai prevalecer Quando nós olhamos Para o ambiente Quem de nós Não se sente injustiçado Num ambiente como esse Eu que ando com Deus Que vivo com bem Que oro Que administro Que sou honesto Que não trai Eu tenho que ficar fugindo Eu não posso me dar Dar mais uma opinião Porque eu posso ser taxado Com diversos títulos Altamente pejorativos E discriminatórios Mas ainda vão dizer Que o Que discrimina sou eu Quando nós olhamos Para esse ambiente Se você acha Que ele é muito diferente Não O texto diz que Deus disse para Elias Foge para o ribeiro de Querite Porque Acabe Está vindo com um grupo De soldados Para matar você Deixa eu falar uma coisa Se você quer aprender A levar sua vida De bem Aprenda que muitas vezes Você vai olhar para ela E para as circunstâncias Que você está vivendo E vai ver o mal Sobressaindo Mas como disse Jó Aquele que há de vir Virá E não tardará Espera por um tempo Que você vai ver O que Deus vai fazer Porque a Bíblia diz Que o ímpio Não irá subsistir Na congregação Dos justos Mas por muitas vezes Queridos Nós olhamos para o mal E o mal Está Nadando De braçada Sim ou não? Eu e Elias Fugindo para o ribeiro De Querite Mas aprendo uma coisa Que a Bíblia está bem em cima Os momentos Que somos perseguidos Por amor Por amor Do nome Do Senhor Não é perseguido Porque fizemos Ser vergonhia Se não Porque tem uns irmãos Que dão uma vacilada E dizem Eu estou sendo perseguido Pelo amor De Jesus Está sendo perseguido Porque passou o celular Na garotinha Sem casar Está sendo perseguido Porque comprou E não pagou Então se você está Perseguindo Sendo perseguido Por essas coisas ruins É merecimento Mas eu acho Fantástico Porque quando você está Num ambiente de perseguição Onde o mal Pensa que vai vencer E você está com Deus Espera Porque Deus vai rasgar Os céus Para trazer milagres E experiências Para a sua vida O que Deus falou Para o Elias Se esconde no ribeiro De Mas presta atenção No milagre Elias Tu vai comer pão e carne Todo dia Que os pássaros Vão trazer E bebe da aguinha Pensa num troço Extraordinário Todo dia O Elias está comendo Um pãozinho E uma carnezinha Pastor Como é que trazia Não sei irmão Só sei que trazia Chegava lá A carnezinha E o pãozinho E o Elias está comendo Porque Deus Ou aprendiu uma coisa E você já sabe isso É nas nossas maiores dores E crises Que nós vivemos Nossos maiores milagres E provisão de Deus Não estou dizendo Que você tem que gostar De dor e crise não Mas se você é um servo de Deus Você sabe Que é naqueles 44 Do segundo tempo Só não deu para o Vasco Mas tudo bem Ok É dos 44 Mas ele vai fazer 12 gols Fique tranquilo Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Escute só Espero Espero que Meu primo não esteja aí Escute só Olha bem É nesse ambiente Que o milagre está acontecendo E ele está comendo pão Ele está Só que olha Que coisa louca O Acabe Já está chegando No ribeiro de Querít Com sua tropa O Acabe Vai prender O Elias O Deus de Elias Faz descer fogo do céu Sim ou não? Então por que não fez descer agora? Ele vai fazer uma viagem A serépta de Sidon E depois ele volta E aí o fogo começa a descer Será que o Deus Que manda fogo Depois Não é o mesmo Que manda agora? Sim ou não? Mas tem coisa que você Vai ter que passar Para ter experiências Extraordinárias com Deus Entendeu? Deus tem tempo Para fazer as coisas E cuidado Para não queimar a etapa Deus já fala Para o Elias Elias Foge da irmã Foge E vai para a serépta Que pertence a Sidon Que é fora dos termos Administrativos de Acabe Que eu já ordenei Uma viúva Para cuidar de tu Irmão Se o corvo Traz pão E carne E a viúva Eu fico imaginando Se fosse eu Agora vou lá Para a serépta Caraca O que que Deus falou? Que eu sou servo Dele mesmo O que que tem lá? Viúva Primeiro O cara é homem E é solteiro Dava até para arrumar Um casamento Number one Number two O que que ele falou? Essa viúva Deve ter um quarto Para mim Maneiraço Comida E lá vai ele Cheio de esperança Fala sério gente Você já recebeu Aquela palavra profética Que você sabe Que é de Deus E tu vai Achando Que vai ser maravilhoso E quando tu chega Eu imagino Ele ia Chegando em sereta E está vendo Uma viúvinha lá Catando Uns gravetinhos Pensa numa viúvinha Ruizinha Catando uns gravetinhos E pior Deus sinalizou Olha lá quem vai Te sustentar O Elias deve ter falado Ah que saudade do corvo Porque tem fase da vida da gente Que é tão pior Que é anterior Que a gente sente falta da ruim Você que casou de novo Que o dia Em algumas situações Tem situação Que você lembra E diz Meu Deus Por que me desamparaste Escute só Estou só brincando Viu Escute só Quando ele olha Aquela viúva Aí ele foi né Quem sabe Uma viúva Modesta Uma viúva Que não quer ostentar nada Aí ele chegou lá E falou Dona Beleza Beleza É Senhora Me dá um pouco d'água Ela falou A água rola Só um minutinho Eu já trago Ele disse Quando a senhora voltar também Senhora dá pra trazer um bolinho Ela falou Bolo não rola A água rola Bolo não rola E deixa eu explicar ao senhor Por que é que não rola Porque Eu só tenho um pouquinho de farinha Um pouquinho de azeite Eu vou fazer um bolo pequeno Pra meu filho e eu comer E depois que eu e meu filho comer Nós vamos Morrer E O senhor sabe o que é maternidade né moço Entre meu filho e o senhor Uma irmã judez Meu filho come E o senhor fica com Presta atenção Elias vai viver com essa viúva Coisas que não viveu em lugar nenhum A experiência que Elias vai viver Do lado desta mulher Vão ser experiências Extraordinárias Ao longo de sua caminhada Ali Ele vê Deus aumentar o azeite E a farinha da viúva Ali Ele vê o filho da viúva Morrer E Deus dá a Elias Um poder Para Ressuscitá-lo Pastor o que você está dizendo? Eu estou querendo dizer o seguinte Ou você aprende A ler A ter o discernimento Do que Deus quer fazer com você No meio dessa crise Ou você vai sucumbir Ou você para de olhar O que você está enfrentando hoje Com uma visão fatalista E assuma logo O posicionamento de profeta Que profetiza De homem De mulher de Deus Ou você não vai muito longe Porque o que você está enfrentando Não tem autorização de Deus Para destruir você O que você está enfrentando É autorizado por Deus Para levar você Para a próxima fase Da sua vida Ali Ele vive O incrível O extraordinário E quando Passou Deus disse Para Elias Levanta E se apresenta A Acabe Vai lá E volta E vai encontrar Com Acabe Com quem? Com o cara que queria me matar É isso mesmo Vai lá Apressa-te Levanta-te E encontra com Acabe Agora você vai encontrar com ele Mas ele está Com os mesmos Soldados de antes Mas ele está Com um desejo ainda Muito maior De me matar Já tem quase Três anos E seis meses Que não chove Nas terras do Acabe Sabe o que instruíram Ao Acabe? Que Elias profetizou Contra fenômenos naturais Que Et Baal Ou que Baal Não consegue romper E quebrar Os profetas De Baal Disseram Para Acabe Que O único jeito De quebrar o feitiço De quebrar a palavra É matando Elias Está todo mundo Querendo que Elias morra Porque parece A única Solução Deixa eu falar uma coisa Para você Não interessa Quantas pessoas Queiram ver a sua morte Você não vai descer A sepultura Antes de Deus fazer Tudo o que diz Que faria na sua vida Se dependesse De torcida Elias estava Mas não dependia Dependia de Deus E se Deus É por nós É isso aí Quando nós olhamos O que vemos? Ele vem embora agora Porque Elias Era alguém apto Para deixar Coisas E pessoas Entrarem E saírem Da sua vida Quando quisessem Elias não se prendia A nada A fases Ela é boa É boa Mas se quiser ir embora Que venha ruim Porque depois da ruim Venha boa E o Deus que está comigo É aquele que está comigo Num ambiente ruim Num ambiente bom Se eu estou feliz Eu estou com Deus Se eu não estou Eu estou com Deus Se está tudo dando certo Eu estou com Deus Eu não dependo de nada Que está ao meu redor Para me manter Na presença de Deus Eu dependo Daquilo que está Dentro de mim Que é o poder E a força Do Espírito Santo De Deus Elias está tranquilo Não se apegou Aos corvos E foi embora Para Serepta Não se apegou A viúva Nem a seu filho E agora está de volta No caminho Para encontrar-se com Acabe Quando ele encontra Com Obadias Um mordomo Que diz Respeitar muito Ele vai adiante Ele vai adiante Para conservação De festa junino De um pau De cebo Lembra que ele trouxe Botaram um negócio De um pau de cebo Daquele 55 metros Passaram Aqueles troços Tudo E Colocaram 500 reais Lá em cima Quem subisse E o pessoal Esfregava Na areia E subia E subia E descia Subia E descia E quando estava Quase Chegando lá Porque depois De muito tempo O negócio Vai Saindo no corpo Das pessoas Já tinha gente Até que chegou Um garotinho Pequenininho E ninguém Conseguia subir E o menino Pensou Um menino Magrelo Esquisito O menino Engatou ali E começou a subir E o pessoal Olhando para ele Ele subia Três metros Descia Dois E lá foi ele E o pessoal Gritando 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 Ele vai cair Vai cair Vai cair Vai escorregar Foi lá em cima Pegou os 500 Contas E estava correndo Para casa Feliz da vida Agora mesmo lá Os Os repórteres Queriam saber Que menino Era aquele Que conseguiu Subir num troço E como é Que não desanimou Tanta gente Dizendo que ele Não ia subir Quando chegaram lá Na hora de fazer Entrevista Falaram com o pai dele Queria conversar Com seu filho Ele falou Não vai ser possível Ele é muito tímido Não, mas não Preciso conversar Porque tem que saber Como é que ele subiu lá Mas não vai dar Para conversar com ele Mas por que não vai dar Porque ele é surdo Ele é surdo E por ele ser surdo Ele não escutava O que os outros Estavam falando Que ele não ia subir Você sabe qual é o problema Seus ouvidos Seu marido não muda Sua sogra é uma peste Sua empresa não vai O fé é fraco Surdo Nada que uma boa surdez Não possa fazer Presta atenção Esse cara agora Está lá E sabe quem está vindo Cem homens Elias falava Para Deus assim Fogo Fala Fala assim Fogo Fala Isso Queimava Aí chegava a notícia Não sei quem levou Porque morria todo mundo Mas tudo bem Também não sou obrigado A saber tudo Vinha outro Morria Tudo morria com o O fogo Que podia ter caído No começo Sim ou não Mas por que não caiu Porque no percurso Tem as lições É importante Nós entendermos isso Mas agora Esse cara que está vindo Agora chegando Perto de Acabe E ele estava tão nervoso Depois você lê Que eu não sou obrigado A ler tudo Que quando Acabe Vê Elias Sabe o que Acabe falou Olha aí O perturbador de Israel Sabe o que Elias disse Perturbador é teu pai E a tua mãe Maluco Não foi assim Foi só seus pais Mas eu só estou traduzindo Estava nervoso O Elias Juntou a turma toda Ele falou O negócio é o seguinte O Acabe Vamos ver quem é Deus É lógico O cara está vindo aí Mandando cair fogo Em três grupos De milicianos Ele falou Vamos fazer o seguinte Já que está caindo fogo do céu É época do fogo Show pirotécnico Vamos fazer o seguinte Vamos botar aqui O sacrifício E quem pedir Para cair fogo E o fogo cair Vai saber Que é o verdadeiro Deus O pessoal falou Está tudo certinho Tudo sob controle Elias está confiante Para caramba A fase mudou É verdade E ele agora está animado Não é gente Glória a Deus Ele diz então Senhor Manda fogo O fogo vem E consome tudo Que estava lá Todo mundo olhou E falou Jeová é Deus Aí ele pegou Os quatrocentos Profetas de Baal Quatrocentos e cinquenta De azela Quatrocentos com quatrocentos e cinquenta Dá quanto? E matou Matou tudo Olha que beleza Sim ou não? Corajoso ou não é? Corajoso ou não é? Pois é Agora ele começa a orar Para chover Os profetas de Baal Já estão mortos Elias está de volta Está tudo tranquilo Sim ou não? Isso não vai terminar Em final feliz? Claro que não Esse negócio de final feliz Isso é para cinderela Você está entendendo? A chapa para a gente É quente O bagulho é doido Entendeu? Ah pastor Eu queria um conto de fada Tu é sininho Oh Peter Pan Escolha Meu irmão O negócio é desafiador É para todo mundo Entende? Não é só para você não Ou você acha Que nossa Há um complô No inferno Contra a sua vida Quem é tu Na fila do pão Irmão Há um complô No inferno Contra todos Nós E a vida é dura Para quem é mole Elias está lá agora E o que eu vejo? Os 450 profetas de Baal 400 dias Aquela turma Tudo morta E Elias agora diz Para seu garoto Avisa a Cabe Para aparelhar o carro Correr para casa Porque a chuva Está chegando Os profetas estão mortos A chuva está de volta Está tudo organizado O povo está adorando a Deus O Deus agora É o verdadeiro Deus Jezabel Lembra Jezabel Que matou o Nabote Matadora de Profeta Mandou um recadinho Vamos com o picha dela lá Eu aviso o Elias Que matou os profetas do papai Que amanhã Essa hora Eu quero estar mortinha Da Silva Se eu não matar ele Pensa o Elias Que está descansando De tanta tribulação Alguém chega lá E fala assim Elias Sabe a Jeza A Jeza Mandou te avisar Que amanhã Essa hora Você é alfinado Elias Elias falou Meu Deus Nossa Que absurdo Começa a correr Eu imagino ele correndo Poeirinha subindo Está fazendo o que? Correndo da Jeza Maluco Tu acabou de matar 850 Cara Tu está pedindo Fogo do céu O fogo está caindo Com força Deus está afimzão De matar a Jeza Fala Deus Mata Jeza Fô Não precisa nem Falar o gol Tu vai parecer o Muxu Em Mulan A Jeza Vai estar Torradinha Mas o que Que esse cara Faz Sai correndo O cara Mata 850 Homens E foge Por causa Duma Não estou Menosprezando Não Longe de mim Vai que tem Uma Jeza Estou morto Depois da palavra O cara Está fugindo De uma Mulher Isso aí Querido Até o menino Ficou abirmado Escute só O cara Está no momento Baixo Já teve momento Alto Já teve momento Baixo Já teve momento Alto Já teve Baixo Você já teve Alto Tu já teve Baixo Tu já teve Alto E outra Baixo E outra Assim a vida Lembra da batida Do coração Ora está tudo bem Louvado seja o eterninho Hoje Os queridos de Jesus Podiam voltar Que eu queria morrer Não dá mais Para segurar Explode Coração Tem dia que Tu não precisa De companhia De ninguém Para ser feliz Tu é feliz Com você mesmo Tu olha Para tudo O espelho E diz Esse cara Sou eu Mas tem dia Que tu está rodeado De gente E tu quer morrer Dá um sentimento Assim sabe De patinho feio Não vou perguntar Você levantar a mão Que você vai levantar As duas Porque todo mundo Já teve isso Faz parte da vida Quando eu olho Para esse ambiente O que eu vejo Um camarada Que viveu Coisas extraordinárias Correndo Com medo De uma Mulher Aí ele entra Numa caverna Depois você lê Está tudo ali Entre O 17 E o 2 Ele entra Numa caverna E fala assim Senhor Quando eu pensei Que eu ia ficar tranquilo Que tudo ia correr Como eu Esperava A Geza A Geza Quer me matar Então Senhor Me mata Eu imagino Deus Espera aí Elias Vamos decidir Geza quer te matar Tu está fugindo De Geza E me pede Para eu te matar Fica lá Que Geza Te mata O cara Está fugindo Da morte E pedindo Quem é esse Você E eu De vez em quando Onde parece Que a porta Não vai abrir Que o satanás O mentou No chifre Aquelas coisas Todas O cheiro de enxofre O mentou Aquelas coisas Que a gente parece Que o mal vai Vencer Aí quem é Que chega lá Na caverna Deus Elias Elias Come essa comidinha Aí meu filho Lembra Come Quer morrer Não é Está achando Que é em substituir Cuidado com o que Tu fala Levanta Vai ungir Azael Certo Você Vai ungir Geu E você Vai ungir Eliseu Filho de Abel Homeolá Como profeta No teu lugar Não falou Que queria Embora Não fala Que quer morrer Deus costuma Escutar E depois Que aceita Sabe Está igual Aquele camarada Que é a mulher dele Vem a conversa dele No whatsapp E ele ainda Não chegou em casa Aí ele encontra Com a morte Na rua A morte Muito educada Pergunta Sua esposa Viu Sua conversa No whatsapp Quer ir agora Para adiantar Ou quer chegar em casa Primeiro É mais ou menos assim Você está rindo Mas é sério Quando eu olho Para esse ambiente O que eu vejo Eu vejo Elias levantando Comendo E bebendo Vencendo o desânimo Um pouco de estresse E quem sabe Até uma coisa Muito mais Intensa Como uma síndrome Do pânico Ele está vendo Seus fantasmas Suas crises E quem é ele Um homem de Deus Se você acha Que gente de Deus Não sofre doenças Emocionais Psicosomáticas Você está muito Enganadinho Querido Cuidado com a sentença Que você joga Sobre a cabeça Dos outros As coisas Têm sido muito difíceis Para algumas pessoas E dependendo Do período Que elas estejam Se tudo acontecer Num ambiente Onde ela está Só Onde ela se sente Desamparada Onde deixou de orar Onde o diabo Está exercendo Uma pressão forte As variáveis São tantas Que cuidado Para você não se perder Na hora de estabelecer Um ambiente crítico Mas com aquela comida Ele sai daquela caverna Para cumprir o que Deus E Elias vai aprender Uma coisa muito extraordinária Da reta final Eu não preciso De um herdeiro Eu estou precisando De um sucessor Eu vou levantar alguém Já que Deus disse Que eles eu Eu vou treiná-lo Para ser alguém Que vai chegar E fazer coisas Que eu não fui Eu não fui capaz De fazer Quando nós chegamos No capítulo 2 No segundo livro Dos reis Nós vemos um Eliseu Forjado Incapaz de desistir E preste atenção Ninguém fez com que Elias desistisse Simplesmente As dores E as perdas Da vida Tentaram paralisá-los Vai ter casamento Querido Que vai tentar Paralisar você De ser feliz No próximo Vai ter falência Que vai tentar Impedir você De passar para a próxima Vai ter amizade Que vai tentar Acabar Com a sua possibilidade De ter amigos Novamente Vai ter aborrecimentos Na igreja Que vai tentar Acabar com a sua possibilidade De viver Num ambiente de fé Porque essa Estratégia do diabo É criar uma barreira Elias aprendeu Isso a duras penas E como ele facilitou Muito o ambiente Porque era ele Que abria caminho E Eliseu Vinha atrás Sabe Como Jesus Fazia com os discípulos Mas em todos os lugares Por onde passava Elias dava uma pancada Eliseu Fica aqui Porque o senhor Me enviou A Betel Quando eles partiram De Gilgal Eliseu disse Vive o senhor Cuja presença estou Que eu não deixaria o senhor Eu vou para Betel Chegou em Betel Elias preparou Aquela estrutura Da escola de profetas E da base Que tinha ali E ele olha para Eliseu Fica aqui Eliseu Tomando conta Em Betel Porque eu vou Para Jericó Eliseu disse Não tão certo Como vive o senhor E vive a tua alma Que eu não te deixarei Partiram para Jericó Chegaram em Jericó Elias diz Novamente Fica em Jericó Porque o senhor Me enviou Além do Jordão Eliseu disse Não eu vou contigo Além do Jordão O que é isso Um ambiente de treinamento Sabe É como aquele agricultor Que muitas vezes Enquanto suas árvores Estão pequenininha Espanca essas árvores Com jornal Ou com revistas E que se você olhar De longe O que ele está fazendo Com essa árvore Tão pequenininha O que ele está fazendo É fortalecendo O seu caule Para quando ela crescer Ela conseguir enfrentar Os ventos E as intempéries O desafio É que nós estamos vivendo Em um ambiente Onde As adversidades Cresceram E as raízes Acabaram sendo Muito superficiais Eu vim aqui hoje Para te dizer Que O final de Elias Foi lançar Sua capa Olha bem Ele lança Sua capa Para o profeta Sua vida Não de uma forma Fácil Porque ela não é Não se engane Com isso Pois isso vai deixar você Mais Machucado Mais ferido Aprenda Que ela não é fácil Mas que dependendo Do grau de dificuldade Que ela traz Para você Fique atento Porque você vai viver Naquele ciclo Maravilhas Milagres E situações Que você nunca viveu Na presença de Deus Entenda Que o que o adversário Faz ao enrijecer O sistema E nos pressionar É criar um ambiente Onde A misericórdia E a graça de Deus Se estenda De uma forma Cujo nós Nunca tínhamos vivido O grande problema É que nós não somos surdos E se somos Muitas vezes É apenas para ouvir A voz do Senhor Fechemos os nossos ouvidos Para tudo aquilo Que vão dizer Em torno do nosso casamento Dos nossos filhos Da nossa finança Da nossa saúde Da nossa caminhada de fé Da nossa nação E nós vamos ver Para onde é Que nós estamos caminhando Para um ambiente Extraordinário Pastor Vai ser extraordinário Para todo mundo Não sei Mas eu sei Que a Bíblia diz Que no deserto Isaac Semeava E colia cem Se vai ser Para todo mundo Eu não sei Mas que vai ser Para você E para mim E isso é que eu sei E pronto Porque é você Que decide Então saia daqui Hoje Certo De que Deus Está no controle De todas as coisas E que como Elias Teve altos E baixos Você também Vai ter altos Mas O fim Da história De Elias Termina onde? Alto Ou baixo? Alto A carruagem Chegando Ele indo Para os céus Encontrando-se Com Deus Isso nada mais Nada menos Que representa A nossa salvação Vamos enfrentar As adversidades Aqui Mas aquele Que há de vir Ele virá Irá Trazer consigo Uma pedra Com um novo nome Uma roupa branca Nós vamos receber O direito De comermos A árvore E da vida Seremos feitos Coluna No templo Do Senhor As promessas Do apocalipse Mas só Para que você Rememore Todas elas São feitas Apenas Para uma Classe De pessoa Qual é? Os vencedores Ao que vencer Ao que vencer Ao que vencer Ao que vencer E ao que vencer Sua vida Não merece Empate A única coisa Que a sua vida Tem que ter De você É vitória Mas pastor Aí o senhor Está contradizendo O que o senhor Falou O senhor O senhor Diz que nós Vamos perder É só a gente Contextualizar Você perde Batalha Mas ganha Guerra Você pode Perder em Algumas situações Pontuais É só isso Feche seus Ouvidos Para essas Coisas negativas É o ano Do recomeço Da retomada Do incrível Do extraordinário O que o senhor O senhor É só a gente É só a gente